Buenos dias turma, se jogando para o nosso treininho de quinta-feira, quem lembra onde foi o nosso último treino de quinta-feira? Morro do Finder, isso mesmo, a gente está indo para lá hoje, o dia está lindo, cara, espetacular, se liga no sol lá fora Solzão, ontem estava a maior chuva, todo mundo pensando que ia acabar o mundo E hoje a gente conseguiu um tempinho para ir treinar já cedo, vamos aproveitar né, vamos embora Olá turma, chegamos hein, deixa eu se arrumar agora, fazer nosso treino, hoje vamos fazer o treino com esse tênis aqui É o Salcone Mad River, vamos embora, um tênis um pouquinho mais pesado para a gente estar preparado Para a gente estar preparado para um tênis mais leve na prova, que é o Roca Torrent 2 E é isso aí, como sempre, mochilinha de hidratação aqui, aqui dentro eu tenho água de coco e um sachê de hidrolift dentro do camelback Vou fazer um testezinho com a água de coco, faz tempo que eu não uso, usava muito quando dava de bike Vamos embora Vamos começar o treino rapaziada Vamos lá Subindo galera, subindo, primeira subidinha, vamos embora Olha, que fresquinho hoje, tá gostoso Hoje é o dia para treinar Hoje eu vou tentar mostrar um pouco mais dessas trilhas secundárias para vocês Vamos fazer o mesmo esquema daquela quinta-feira Acho que subir cinco vezes Cinco não, oito vezes Mas dar umas voltas maiores hoje A última subidinha aqui Para chegar até o Mirante Chegamos A mesa de piquenique Vou mostrar para vocês ali a pedra que a galera faz escalada Olha isso Não dá para ter noção né Por causa que é um vídeo, mas Tem os pinos aqui de escalada ali Não sei se vocês veem ali Sabe Ali a galera faz Bem lá de baixo Faz papel também daqui Deixa eu subir aqui para mostrar para vocês É muito linda A vista aqui Aí Saca só Agora vamos descer Por outra trilha Quando a gente sobe Eu costumo subir por lá Né E agora a gente vai descer por aqui Do lado esquerdo Tem uma obstrucação aqui Na descida Por aqui é um pouquinho pior E lembra da trilha da gruta Essa aqui é a saída dela E se liga só No estado que está Olha a água Vou tentar passar pelo canto Caraca Se liga no poção Vambora Descer por aqui é divertido demais Cuidado aqui Tem muita raiz Se liga na situação galera Está tudo cheio Tudo cheio Até lá na ponta Não vai dar para a gente passar A gente precisa passar por aqui Reto Está tudo cheio Vamos voltar Essa daqui é a trilha do Palmital Eu ia mostrar a saída lá para vocês Mas Abandona Não vai dar Olha que cenário Olha que cenário galera Está saindo fumaça Mas o motor não fundiu Então bora Essa é uma das quedas d'água Do Finger Da hora né irmão Alô Qual o teu nome para te marcar lá Animal né galera Porra Marcos ali ó Seguidor do Instagram Estava treinando aí Ixi Treinar no Finder não é fácil Cara vou te dizer Treinei muito aqui já Tem vídeo aí no canal do YouTube Tem vídeo no Instagram também De cara Não é fácil Que é muito forte Mas Se tu quer Ter técnica Na bike Que é o lugar para treinar Valeu irmão Tamo junto ali Já que a gente tem tempo Ó Mesa de piquenique Tem uma plaquinha aqui ó Vamos seguir na trilha aqui Faz tempo que eu não entro aqui Vamos ver no que que dá Já lembrei onde a gente está Eu tenho uma foto Acho que está no Instagram Sentado nessa pedra aqui ó Vou entreinar com o Mário O Mário mora aqui perto Cara Essa trilha é muito massa Está bem marcada Se eu não me engano É uma trilha de dar um rio de bike Cara E olha assim Olha isso Pouco sinistro Desci até Um cruzamento aqui ó Um cruzamento mesmo De trilha Tá Eu já fiz a trilha para lá Se eu não me engano Mas a gente desceu daqui E é uma descida muito forte Então a subida vai ser punk rock Depois eu vou criar um segmento aqui E eu quero ver a galera do Strava vindo aqui Vambora Nossa mano Essa é forte Vamos ver se a gente consegue subir tudo correndo Não vai rolar Caraca velho É muito forte essa subida Tá certo que a gente já tá cansado Forcei nas outras subidas lá Mas aqui é muito forte velho Olha isso Sério Vocês tem que vir aqui A gente veio de lá Aqui tem uma pedrona gigante Essa aqui é a pedra sagrada Tá De hoje em diante é a pedra sagrada Vou fazer um segmento Do Strava Escrito subida É Trilha de dar um rio Até a pedra sagrada Quero ver quem pega o meu com Se o com for meu Na verdade Tem que vir de quem que é Quando eu criar Vambora Descendo lá pro Finder Mesa de piquenique Animal Cara Que rolê Tá Ó Já sabe né Entra ali E vai Vou criar outros segmentos aqui Pra galera treinar Trilha show Trilha show Vamos descer Estamos na última subida aqui E vamos finalizar nosso treino aqui Tá A gente vai fechar 15k E Sério Não deixe de conhecer o Finder Tu mora aqui em Genvilha Região De fora também Vem aqui Aqui é muito lindo Esse parque é Nosso paraíso Do trail No meio da cidade Tá Não esquece Nem pensa Só vai E Última coisa Esse treino aqui Eu dedico pra minha esposa Hoje Que tá de aniversário Te amo amor 27 aninhos Isso aí Vambora Pra cima Vambora 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 Vambora